Olha só, a gente tava vindo pra cá pra mostrar o ônibus. Eles imediatamente, o pessoal da Mob Rio foi lá avisar e mandar tirar o ônibus de lá. Foram tirar o ônibus. Deixa eu ver, mas a lente tá chegando. Aí é um absurdo, sabe por quê? Porque na hora que a gente vai mostrar o problema, eles tentam esconder. É uma verdade, uma realidade que todas as pessoas da Zona Oeste vêm vivendo. Aquele ônibus apresentava um problema na articulação. Não poderia estar aqui. Então esse acidente, a Mob Rio diz que é culpa do passageiro. Só que a gente viu aqui, não podia ser. E ônibus assim, olha aí, porta aberta aqui. Todos os ônibus azuis que passam por aqui, do BRT, estão assim. Largados, sucateados, portas abertas, ar-condicionado, o que não funciona. E passageiros à mercê de voltarem pra casa dentro de um caixão. É o que acontece, infelizmente, para os passageiros da Zona Oeste. Mas é verdade, Isabel. É verdade. Quantos casos nós mostramos aqui? Quantos casos? Você acabou de entrar ao vivo. Não é exagero. SBT Rio acaba de entrar jornalismo prático. Entrando na vida, nem é com o caixão. Saiu o do Rabecão e a mãe da pessoa saindo arrastada aí, porque não tinha nem perna pra andar diante do sofrimento.